Show! Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Toma, love, toma, love Toma, que toma, que toma, love Toma, love, toma, que toma, love Toma, love, toma, que toma, love Toma, love, toma, que toma, love De vez, Isabel, um pronto nos paredões Alô, tops do som Aumenta o volume e avisa que é o bruto E o chão cedeio de morar de Uibair estourado Eu tô iludindo, ela gosta do cara que tem cara de bandido Ela gosta do perigo, ela gosta do perigo Eu tô iludindo, não sou iludido Ela gosta do cara que tem cara de bandido Ela gosta do perigo, ela gosta do perigo Ela senta, ela quica, rebola, empina o bumbum E eu pra iludir, só pra iludir Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Toma, love, toma, love Toma, love, toma, que toma, love É o bruto Eu vou pra beber, pra citar e pra quicar Eu vou pra beber, pra citar e pra quicar Eu fiz a revoada melhor do que a farofa Entrevistei as novinhas pra saber do que elas gostam Falei com a Paulinha, disse que ela vem Só não vai e pega ninguém, só não vai e pega ninguém Liguei para a Carol, disse que vai colar Liguei para a Carol, disse que vai colar Eu vou pra beber, pra citar e pra quicar O passaporte tá na mão, é só você chegar O passaporte tá na mão, é só você chegar O passaporte tá na mão, é só você chegar O passaporte tá na mão, é só você chegar Em nome desse BJ da Produções de Vé Amor, papo do sol, é melhor Eu fiz a revoada melhor do que a farofa Entrevistei as ovinha pra saber do que elas gostam Falei com a Paulinha, disse que ela vem Só não vai e pega ninguém, só não vai e pega ninguém Liguei para a Carol, disse que vai colar Liguei para a Carol, disse que vai colar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar Eu vou pra beber, pra sentar e pra quicar O passaporte tá na mão, é só você chegar 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 Telefone pra contato 739-9993-1008 Ou 759-8158-1327 É o Ludo Alô Sousa Paredão Alô de Cabo Paredão Vem com o Bruto Depois a recuada te levo pra minha casa Vai ter sequência de love, vai ter sequência de vara Nós dois no escuro, eu tô, vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada Tu me perda, pro pessoal Eu perdo na minha porta Costumo de emitir mais, toda contas de acó Eu gosto muito de ti, eu vou falar, o amor e daninho Nos dois não são muito sorrinhos Eu vou curtir o ar, de você por cima de mim Quando eu te encontro tá, é sequência de logo sim Eu vou junto no ar e você por cima é de mim Quando eu te encontro tá, é sequência de logo sim Depois da revoada, te levo pra minha casa Vai ter sequência de love, vai ter sequência de vara Nas duas no escuro e tu vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada Depois da revoada, te levo pra minha casa Vai ter sequência de love, vai ter sequência de vara Nós dois no escuro e o povo vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada, vai sentir minha pegada Tu me pega, bocô, eu peço na minha porta Gosto de leite, irmão, toda vontade é cor Eu faço o cotidinho, eu falo amor e carinho Nós dois no escuro e rio Eu vou com o ar, que você fosse amar de mim Quando eu te encontrar, é sequência de alope, sim Eu vou com o ar, que você fosse amar de mim Quando eu te encontrar, é sequência de alope, sim G10, Isabel, o Bruno dos Maridões É o Bruno G10, Isabel, o Bruno dos Maridões No tempo de criança, sem rede social Confesso pra você que a brincadeira era legal Pega, pega, esconde, esconde, pega aqui, pega ali A brincadeira mais gostosa hoje eu vou fazer E aqui cai no pulso, quem é que tira? É uma novinha gostosinha que gosta de sentar gostoso Já sentou uma vez, tá doida pra sentar de novo Uma novinha gostosinha que gosta de sentar gostoso Já sentou uma vez, tá doida pra sentar de novo Cê tá ligado, eu tô ligado Que essa novinha é braba, cê tá de olho fechado Cê tá ligado, eu tô ligado Que essa novinha é braba, cê tá de olho fechado Que essa novinha é braba, cê tá de olho fechado Que essa novinha é braba, cê tá de olho fechado A vida que estourou é o bruto No tempo de criança, sem rede social Confesso pra você que a brincadeira era legal Esconde, esconde, pega, 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 que pega Ali a brincadeira bem gostosa Hoje eu vou fazer aqui cair no pulso Quem me tira é uma novinha gostosinha Que gosta de sentar gostoso Já sentou uma vez, tá doida pra sentar de novo Uma novinha gostosinha que gosta de sentar gostoso Já sentou uma vez, tá doida pra sentar de novo Cê tá ligado, que eu tô ligado Que essa novinha é braba, senta de olho fechado Cê tá ligado, que eu tô ligado Que essa novinha é braba, senta de olho fechado Que essa novinha é braba, senta de olho fechado Que essa novinha é braba, senta de olho fechado Em nome desse DJ Produções e Eventos Que essa novinha é braba, senta de olho fechado Hoje eu vou me preparar pra sentar Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem sentar Vem que vem, vem que vem, vem que vem Alô, banho seu paredão Alô, Souza paredão Sexta-feira, sua linda coração bate mais forte Pé em Deus que ele é grande, te desejo muita sorte Final de semana, tô com minha rapaziada Já falei com meus amigos, combinei pra comer água O celular tocando e eu não quero atender Vou deixar ele tocando, eu já sei que é você Vou me preparar pra sentar Vem que vem, vem que vem sentar Eu quero sentar pra você Deixa eu sentar pra você Então vem, então vem, então vem Vem que vem, vem que vem Então vem, então vem Então vem que eu sentar Vou me preparar pra sentar Vem que vem que vem 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 se tá, 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 é o bruto Baby dança, dança lá no paredão, tá jogando por bozão, tá jogando com pressão Se levanta, mete dança, me chama de love, me chama de amor G10, Isadão, o bruto dos paredões Me nota, me nota, beija minha boca, eu sei que minha pegada te deixa louco Bora pra revoada, curti paredão, mostrar pra galera o grave no meu som Me nota, me nota, beija minha boca, eu sei que minha pegada te deixa louco Se bora pra revoada, curti paredão, mostrar pra galera o grave no meu som A luz alta, se bora pra revoada, aumenta o volume que é o bruto Em nome de NG de luz, vem com o bruto G10, Isadão, o bruto dos paredões G10, Isadão, o bruto dos paredões G10, Isadão, o bruto dos paredões G10, Isadão, o bruto dos paredões